Eu... Talvez no escritório do meu pai devia ter tipo 5 anos, 4, 5 anos, e pesquisava jogos de meninas, para, pronto, aqueles jogos de cozinhar e decorar casas e isso, acho que sim, acho que... Mais ou menos a partir do 5º, 6º ano, quando nos começaram a pedir trabalhos mais concretos, as ciências e a fisico-química, e diziam-nos, ah, pesquisem em livros, na internet, e uma pessoa não vai aos livros, vai à internet. Então, pronto, acho que sim, acho que foi aí. Comecei tipo a perceber-me do potencial mais, mais, ai, para pesquisas mais concretas, não tanto para lazer. Para trabalhos de escola, eu costumo fazer a pesquisa, aquelas pesquisas às vezes um bocado estranhas, com perguntas muito específicas, e dá-nos logo aqueles 3 ou 4 sites, eu tento evitar aqueles .com.br, mas, de resto, pronto, é a Wikipédia, que nem sempre é muito fiável, por isso eu tento consultar sempre mais do que 2 sites, só para confrontar alguma informação, porque às vezes há coisas que não batem certo, mas, mesmo em termos de datas, há sempre coisas que, pronto. Mas, de resto, eu acho que, sem ser para trabalhos, acho que são mesmo redes sociais. Eu acho que, tanto eu, como os meus colegas, como todas as pessoas da minha idade, acho que nem nós sabemos bem o potencial que a internet tem. Acho que nós ficamos sempre numa parte muito restrita da internet e também não exploramos muito. Entretimento é mais YouTube, para além das redes sociais é YouTube, Pinterest... Nós não usamos muito, agora que eu estou a pensar nisso. Às vezes é para coisas assim mais específicas, quando estamos numa discussão e um diz, ah, isto é assim, o outro diz, não, isto é assado, nós, ah, deixa-me ver. Pronto, e vamos à internet e é essa a interação que nós temos, quando não é para outras coisas. Não, não tenho. Diariamente acho que não tenho, porque nós já estamos tão habituados. Eu, pronto, eu não nasci com isso, como os meus irmãos que têm 5, 6 anos, mas eu acho que... Não me lembro disso, diariamente. Já é uma ferramenta que eu utilizo sem pensar, ah, isto é uma ferramenta, já é automático. De fotografia e filmar, só para editar. Às vezes há algumas fotografias, para não se vermos, assim, uma pessoa gosta de pôr acima. Umas coisas assim mais arranjadas. Não, para além do comum, é aquelas de música, Spotify. Sim, Spotify, YouTube, depois Facebook, Instagram, Messenger. Tenho Pinterest, tenho... Tenho pouco mais. Eu não vejo televisão. No máximo, tenho o Netflix instalado no telemóvel, mas... Quando é que eu vejo televisão, eu vejo televisão para aceder à aplicação do Netflix na televisão. Às vezes vou à Hollywood ou à Fox ou àqueles canais mais de filmes. Por vezes, quando não quero estar concentrada em nada, ou não quero estar a ver nada, vou àqueles programas portugueses, que não me são bem nada, não é? Só fazer um pouco de scroll na televisão e encontro, assim, uma coisa não muito interessante. Telejornal. Às vezes, mas eu tenho instalado o Jornal de Notícias no telemóvel, que não me manda notificações, pronto, com resumos daquilo que está a acontecer e depois eu estiver interessada a ver. Até porque eu acho que, em termos nacionais, de conteúdos, jornais e isso, acho que nós temos demasiados, acho que temos demasiados e acho que nenhum deles é completamente fiável. Preciso sempre ter de estar a confrontar a informação, porque acho que com muita informação que há na internet, também os jornais não conseguem selecionar essa informação e nós, inevitavelmente, temos de confrontar os jornais também, porque nem sempre é viável. Mas tu fazes fact-checking? Às vezes, sim. Quando me interesso muito pela notícia, quando quero realmente saber o que é que está a acontecer, como, por exemplo, aquilo do artigo 13 ou assim, pronto, chamou-me a atenção e havia coisas absurdas, como é óbvio, não é? Havia uns a dizer, a internet vai acabar, depois haviam outros a dizer, não é nada, não vai haver diferença nenhuma. Pronto, então eu fui ver algumas coisas para também estar um pouco mais informada. Não conheço ninguém. Para além do meu avô, o meu pai, às vezes, quando vai beber café, pega assim no jornal do lado, mas mesmo assim, não. Da minha idade, acho que nunca vi ninguém sequer a pegar no jornal. Nunca. Que é um bocado estranho até. Eu acho que não vai fazer sentido existir, porque o formato digital, que, para além do fator que não é prejudicial para o ambiente, toda aquela questão do papel e isso, acho que, a partir do momento em que temos a parte digital dos jornais e todo o conteúdo que podemos aceder nos jornais em papel, acho que deixa de fazer sentido a ver. Acho que não faz sentido. Carro, Spotify não. Não, não, no Spotify. Se eu quiser ouvir alguém falar, vou a uma podcast de alguém que gosta ou que me recomendaram. A rádios também têm podcasts, portanto, é mais para esses lados. Mas sim, quando vou no carro. E gosto de ouvir rádio. É aquela questão de não podermos estar a controlar o que está a contar, as músicas, e isso, e mesmo que seja uma música que eu não gosto, ou que estou farta de ouvir, vou gostar porque não sou eu a escolher, porque não é... É diferente. Mas só no carro. Então, como eu disse há bocado, acho que foi... Por acaso, acho que nessa notícia específica, mesmo aquela questão do avião que houve aí, que desapareceu e não sei o quê, foi tudo o que me disseram, ou então mesmo no Instagram... Eu sigo as páginas também do jornal e da ONU e da National Geographic e de quase todas as coisas caem na televisão, que é para também, pronto, compensar o facto de não ver televisão. E pronto, e depois, quando vejo assim alguma coisa, pronto, a passar... Acho que é sempre assim, normalmente, que eu sei das coisas. Eu acho que o jornalismo de hoje em dia tem que ser adaptado. Acho que muitos jornalistas e muitas empresas já o estão a tentar fazer. Ao criar plataformas digitais que sejam mais acessíveis, acho que já estão a tentar adaptar aquele meio que sabem que já não é viável. Quando começam a ver as audiências a baixar, ou a ver que já ninguém compra jornais, ou que... Pronto, essas coisas assim, acho que já estão a tentar fazer uma adaptação. Mesmo assim, eu acho que daqui a uns anos, especificamente em Portugal, acho que vai ser um pouco desnecessário haver essas plataformas. Porque... quando a minha geração, por exemplo, for adulta, ninguém vai ler jornais. Se os nossos filhos não vão ler, e se os filhos deles também não vão ler, isto vai deixar de ser preciso. E quando digo jornais, é rádio, rádio e não tanto televisão, talvez. Televisão acaba por ser uma questão mais familiar, mais... Eu acho que teria que ser criada uma elite de jornalistas. Acho que teriam que ser muito reduzidos. porque... Não sei, acho que as pessoas não conseguem estar a... a confrontar tantos jornalistas daqui a uns anos na internet. Acho que se todo o jornalismo que houvesse agora fosse transposto para a internet, acho que era demasiado. Portanto, eu acho que vai ser... vai ter que ser muito reduzido, muito mais reduzido do que é agora, e vão ser pessoas a pesquisar na internet e a ver o que é que está a acontecer. e em constante comunicação com as fontes e com os outros países, qualquer que seja a notícia que haja, vai ter que ser sempre muito assim, muito sempre a pesquisar, vai ser muito pesquisar. mas isso já há, pelo menos nas aplicações que eu tenho, já estão todas segmentadas dessa maneira, de maneira a que eu possa escolher os meus interesses e que me cheguem só as notícias do meu interesse. eu não tenho assinalado nem a política, nem a economia, nem essas coisas assim, por agora, não é? Eu acho que todas as pessoas da nossa cidade são muito influenciadas por agora esta coisa que são os influencers, não é? quer no Instagram, quer, pronto, em todas as redes sociais, há sempre alguém que nós seguimos, por variadas razões, quer sejam humoristas, modelos, atores, que nós gostamos do trabalho, e que basta pôr em uma publicação a dizer experimenta isto, isto é ótimo, e eu automaticamente, como gosto do trabalho da pessoa, eu nem vou dar por mim a querer ter aquele produto. E acho que, pronto, começa a ser um exagero nas redes sociais disso, e acaba por haver tanta publicidade de pessoas que eu gosto, que eu deixo de seguir essas pessoas que eu gosto, porque já é um sucesso de publicidade ridículo. Mas eu acho que a maioria das pessoas da nossa cidade compra sempre produtos através através desse tipo de publicações. Acho que é muita gente que faz isso. Acho que é zero. Porque se eu não leio esse rádio, se eu não vejo televisão, e se não leio os jornais, pronto, é zero. Sim. Enquanto no Instagram, e nas redes sociais, e mesmo no Facebook, já ninguém usa muito, pelo menos na nossa idade. A partir do momento em que usa adultos, lá chegaram, nós dissemos, ok, já chega, vamos para outro sítio. Pronto. Por isso, mais especificamente, no Instagram, penso que a influência é muita. Em termos de porcentagem, 35% mais ou menos. Só assim, porque uma pessoa vai vendo, e eu não dou por mim a pensar nisso, mas afeta sempre uma parte que nós não controlamos. Pronto, nós associamos, é por associação. Eu gosto desta pessoa, esta pessoa gosta disto, eu gosto disto. Não é? Acho que é este o raciocínio. Tento fazer sempre por skip. No entanto, eu acho que a publicidade do YouTube está a ficar ótima. Aquilo, basta nós não conseguirmos estar a carregar no skip, e aquilo nós ouvimos mais do que 5 segundos da publicidade, e já interessa. E já interessa, porque o anúncio até está... Eu acho que o facto de... Acho que a publicidade está a evoluir de uma maneira muito boa, mesmo em termos de imagem, de som, de conteúdo, acho que se está a transformar aqui numa nova categoria que é interessante. Que é interessante. É quase como se fosse um filme. Eles têm que... O pessoal do marketing e dessa área da publicidade têm que se estar a esforçar mais para chamar mais a atenção, porque a quantidade é tanta e a oferta é tanta que têm que se destacar. Então, eu penso que depende muito do anúncio, depende de quem integra o anúncio, depende se me interessa ou não, mas pronto, lá está. Se for um anúncio da WTF, daquela coisa dos telemóveis e isso, que já tem aquela pessoa de quem eu gostava, que já foram buscar aquela youtuber, que já foram buscar aquela pessoa e eu vejo mais do que 2 segundos e vejo, olha, esta pessoa está aqui, eu vou ouvir o anúncio para perceber porque é que aquela pessoa está ali. Porque é que ela gosta daquilo. Porque se ela gostar, eu também gosto e compro. Sim, tem, tem. Mas é que é assustador, é que é tão descarado que é impossível não notar. Eu basta estar a pensar em fazer uma viagem a Nova Iorque que eu vou fazer umas pesquisas no Google. Nova Iorque, sítios para visitar, viagens, tudo. E isto, sendo que é, por exemplo, no Google, em que eu tenho o meu Gmail aberto, por exemplo, vou chegar à minha página de Instagram, vou estar a fazer scroll e vou encontrar uma aplicação a dizer passagens para Nova Iorque, a preço, não sei o que, não sei o que mais. Eu fico, tipo, como é que eles sabiam? Depois, pronto, eu esqueço-me. Nós também pesquisamos tantas coisas durante o dia que esqueci-me que pesquisei aquilo e depois até vejo que é do meu interesse e, obviamente, depois vou carregar no link e depois vou ver o que é que é. E depois, normalmente, é falsa propaganda, que as passagens não estavam a 15 euros, afinal, estavam a 615. Mas, mas sim, é ridícula, o controle que já têm sobre nós e sobre os nossos interesses. Mas é inteligente, não é? E também, eu acho que, de certa forma, também é bom para nós, porque também temos as coisas todas adaptadas aos nossos gostos e mais depressa encontramos aquilo que queremos ou que outros contos aqui, outros contos ali, às vezes, acaba também por ser bom para o consumidor. Então, quando eu agora, pronto, fizer 18 e vir que estão-se a aproximar eleições, eu vou à minha aplicação do Jornal de Notícias e vou pôr também para englobar a parte política, vou perguntar aos meus pais, explicar algumas coisas que nós já aprendemos na escola. Apesar de ser muito, muito pouco aquilo que nós aprendemos na escola acerca de política e economia, acho que devia ser muito mais, porque acho que é uma parte super importante e mesmo em termos financeiros, acho que devíamos ter toda uma parte só de cidadania na escola, só para nos ensinarem aquilo que os adultos demoram dez anos a aprender, que depois cometem imensos erros em termos de financeiros e políticos e votam mal e votam porque o outro disse ou porque é que ele tem melhor cara e acho que nós devíamos estar muito mais informados desse aspecto e acho que a educação podia perfeitamente ajudar porque acho que ia estar a formar cidadãos. Mas quando eu começar a ter que votar, acho que vou perguntar aos meus pais e tentar fazer alguma pesquisa sobre isso e pronto, e não muito mais. Acho que uma coisa que os partidos fazem mal, todas aquelas manifestações e isso, acho que para as pessoas da minha idade só as afastam da nossa hipótese, acho que ficam tipo não, isso não é necessário, nós temos outros meios para saber o que é que vocês querem, não é preciso estarem aí a abandar bandeiras para dizer o que é que querem, não, vocês têm aqui internet que podem escrever lá, nós queremos isto, 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 isto e depois partilham, todos, todas as pessoas que estão aí se partilharem é melhor do que estarem com bandeirinhas a aplaudir. Acho que a política tem que começar também a criar aqui uma nova estratégia de propaganda ou de publicidade que acho que está a ficar desatualizada, pelo menos a portuguesa, porque penso que noutros países isso já não acontece. Acho que eles deviam fazer um pouco de fim-capé para a importância que a política tem no país e tentar mostrar-nos aquilo que querem fazer. é difícil, também há muita gente desinteressada na minha idade e eu tenho amigos que têm 20 anos e dizem ah, eu vou votar naquele porque o meu pai vai votar naquele. Pronto, eu pronto, ok, está bem, você não me diz nada, mas a culpa também não é deles, estão aí desinformados. Também há muita falta de não querem saber, não é? Há falta de interesse, mas não sei, tentar palestras ou assim, mas depois também são opcionais, não é? É sempre muito difícil. Sim, sim, daqui a uns anos não sei o que é que vai acontecer. Não sei mesmo, em vários aspectos, não é? Não é só em termos políticos, porque em termos económicos nós estamos tão igualmente desinformados com a internet como a vossa geração que não tinha internet. Em termos de informação continua a ser exatamente a mesma coisa. Mas eu acho que há uma... Eu e a minha geração, eu acho que nós sentimos aqui, eu que estou no 12º ano, já estou na escola há 12 anos, consigo-se uma fonte de vida digna para falar disto. Acho que a educação está muito desatualizada. Acho que a educação tem um papel fundamental no país e acho que é ridículo com todos os meios que nós temos hoje e com toda a evolução que houve de há 100 anos para cá, a única coisa, das poucas coisas que não evoluiu foi a educação, que é uma coisa tão importante e acho que podia ser fundamental para resolver todas essas questões políticas e dos mídias e de informação que... de controlar a informação, de nos ensinar a controlar a informação. Mas é difícil porque se nós não sabemos controlar e já nascemos com ela, quem não nasceu com ela? Os nossos pais, os nossos avós, também não sabem controlar porque também não... Os adultos escrevem assim, no telemóvel, eles não conseguem nos estar a explicar como é que havemos de controlar o nosso vício pelas redes sociais, não conseguem, não conseguem falar de coisas tão atuais e mesmo os professores não estão preparados para isso, o sistema não está preparado para isso, por isso eu acho que o que resolveria toda esta questão seria um pouco pegar na educação e tentar começar a formar pessoas mais informadas e eu acho que isso há de acontecer, acho que daqui a uns anos, pouco, daqui a pouco tempo, acho que vai deixar de fazer sentido, é que vai deixar de fazer sentido nós pegarmos no manual de história e decorarmos coisas, decorarmos datas, porque é que nós decoramos datas? Eu em dois segundos eu vou pesquisar e tenho a informação toda ali e eu tenho que estar a decorar para depois despejar para depois me esquecer no dia a seguir, não vai valer nada, eu vou estar aqui uma semana a olhar para aquelas datas para decorar para depois, num dia, durante uma hora e meia estar a despejar para no dia a seguir me esquecer, isto é ridículo, não faz sentido nenhum e quando eu digo a história, digo a economia, digo a geografia, a geografia então é ridículo, nós temos que decorar as linhas ferroviárias, então mas eu vou ao Google Maps e tenho as linhas ferroviárias todas e até me dá o caminho mais próximo que nem sequer é pelas linhas ferroviárias, é de avião, acho que a nossa geração vai ter um papel muito importante daqui a uns anos porque penso que vamos ser nós a dar o passo em frente e a assumir o controle, não é? Acho que uma boa maneira de começar a mudar as coisas era pela educação, então, visto que nós temos tanto acesso à informação, eu acho que não faz sentido decorarmos coisas, há coisas que obviamente são de cultura geral como saber, eu não digo decorar, mas saber os distritos de Portugal, saber os países da Europa, ter uma noção geográfica que nesta civilização globalizada que nós agora estamos a começar a ter também por causa da internet, acho que é fundamental sabermos onde é que as coisas ficam e onde é que é o nosso lugar e onde é que nós nos encontramos no meio disto tudo, mas penso que a escola nos obriga a decorar coisas que já não são preciso decorar e acho que não nos ensina a ser cidadãos, como já tinha dito, acho que não nos ensina, nós acabamos o secundário e temos imensa informação que não precisamos, nas disciplinas que nós temos há imensa informação dos necessários que nós vamos acabar o secundário e vamos olhar e agora, pronto, ok, agora vamos para a universidade porque hoje em dia sem mais um curso não somos nada, antigamente bastava termos um curso e tínhamos emprego garantido, agora mesmo com a universidade não é garantido, por isso passa a ser obrigatória, passa a ser mais três anos obrigatórios quase de escolaridade, mas acabamos a universidade e não sabemos fazer muito, eu acho que a escola devia ser um pouco mais prática, não devia ser tão teórica, devíamos fazer mais trabalhos, mais apresentações orais, mais trabalhos de pesquisa, mais, não sei, tentarmos criar conferências com outras turmas, tentar criar aqui alguma dinâmica com a informação que nós temos que aprender, porque cultura geral e porque conhecimento é bom, não é? Mas acho que devíamos criar aqui uma dinâmica qualquer que não nos obrigasse a saber coisas desnecessárias, a concentrar um pouco isto, em termos de cultura geral e acabar também um pouco com as áreas, porque visto que agora nós temos que obrigatoriamente ir para a universidade, acho que não faz sentido nós com 14 anos escolhermos se queremos ir para a economia, para a humanidades, para as ciências ou para as artes, porque com 14 anos nós não sabemos nada, nós precisamos é que nos mostrem o que é que nós queremos e acho que para isso nos deviam dar a conhecer um pouco das opções que temos, daquilo que seria a profissão que nós idealizávamos ter, porque os testes psicotécnicos que nós temos agora são ridículos, aquilo, tu gostas de plantas ou gostas de escrever? Pronto, ok, se eu gostar de plantas eu vou paciência, eu olho para as opções e sei que se responder a estas vai calhar isto, é que se responder a aquelas eu acho que iam ser coisas mais do género, gostavas de trabalhar no escritório ou gostavas de trabalhar não sei, com pessoas, a falar, a não falar, a escrever, a ler, a ensinar, deviam ser coisas, acho que devia ser muito mais prático do que aquilo que é, acho que é demasiado teórico e não faz sentido, não nos ensina, na verdade nada, porque nós estamos só ali a despejar conteúdo. Quinto, sexto e sétimo, pronto, eu não aprendi nada. Eu acho que as minhas aulas de TIC eram, então, o professor dizia ah, façam um PowerPoint sobre animais e nós íamos à internet, pesquisávamos animais, punhamos uma fotografia, depois fazíamos copy-paste da Wikipédia, punhamos, pronto, copiávamos e depois dizia, agora vou-vos ensinar a fazer uma transição, pronto, vocês carregam aqui e agora, se vocês carregarem aqui, depois quando mudarem de slide, isto vai abrir e depois quando fizerem este, isto, eles não sabiam sequer o que é que haviam-nos ensinar, porque estava tudo tão explícito e nós também, já temos o meu componente, então, nós somos muito mais intuitivos na internet do que os adultos, muito mais, claro que se eu carregar, ali vai aparecer as coisas dizendo grito, obviamente, mas está ali a dizer grito, como é que, como é que não conseguem, que é tão, é tão básico, mas pronto, eu percebo, nós já nascemos com isso, os adultos não, e estar um adulto a ensinar-nos coisas que ele não sabe, é estranho, e o que aconteceu era que nós acabávamos de fazer dois slides e o professor achava que tínhamos feito imenso e nós não tínhamos feito imenso, não tínhamos feito nada para nós, nós tínhamos feito aquilo em dois segundos, aquilo que nós tínhamos acabado de fazer ali e pronto, e o professor achava que aquilo era maravilhoso, que nós tínhamos feito imenso e que somos super tecnológicos e tínhamos cinco no final do período porque conseguimos mudar slides com uma transição. Grande parte dos professores que eu tive e que tenho não gostam de ser professor, o que torna as coisas ainda mais difíceis. Em disciplinas como TIC, que deviam ser muito dinâmicas e enriquecedoras, mesmo para depois trabalhos futuros ou para outras disciplinas, que era esse o objetivo, acho que, acho que no início era esse o objetivo da disciplina, a questão é que nós em termos tecnológicos nós sabemos mais do que os adultos e somos mais intuitivos e sabemos mais, nós conseguimos fazer mais coisas do que vocês e não há mal nenhum nisso e os professores também sabem, mas também não... Eu no quinto ano tive esse professor TIC que achava que era uma maravilha, nós conseguimos mudar de slides, mas no segundo ano de TIC tive uma professora que comia sneakers e chegava a Farmville e dizia podem jogar os jogos que quiserem. Portanto, sempre foi uma disciplina muito inútil inútil porque os professores realmente não tinham nada para nos ensinar. Alguns tinham noção disso, outros não tinham. E é chato, é chato para nós enquanto alunos porque, obviamente, não vamos estar a dizer professora, sei isto, isto é básico, o professor não sabe. Não vamos estar a dizer isso, muito menos com 12 anos. Os professores vão-nos mandar para a rua com falta de disciplinar se nós dissermos isso, se dissermos um facto, uma verdade. Agora, acho que isso também acontece muito no 12º ano ainda. Os professores também não, há professores que não têm noção de que as tecnologias fazem parte do futuro. Que há professores que parecem que têm medo dos telemóveis, parecem que têm medo da tecnologia. Que, ai não, não, não gosto dessas coisas. Não há mal nenhum, não é uma coisa, é um instrumento. Podes jogar a favor dos professores também e eles não têm noção disso, a maioria não tem noção disso. Há uns que adoram, há uns que acham que é o máximo e que realmente fazem coisas espetaculares e que nos dão jeito. Em vez de termos estar a copiar do quadro informação, mandam-nos o slide que usaram para aquela matéria e põem no Moodle, na plataforma de acesso onde toda a gente vai lá buscar informação que não estava no caderno porque não era preciso estarmos a passar, porque era, porque é que íamos estar a passar. Podemos pôr numa plataforma acessível a toda a gente e passa quem quer. Agora, há professores que não gostam que nós tínhamos os telefones nos bolsos, têm que estar dentro da mochila porque, não sei, aquilo pode explodir a qualquer momento, não sabem, não sabem o que acontece de fazer aquilo. Agora estão em pânico porque têm que marcar as faltas e fazer os tomários na plataforma, que isso é ridículo, devia ser tudo em papel. São antiquados, são, mas também não têm culpa. Acho que também é medo e acho que também é um, não gostam de mostrar essa parte fraca de não saberem e nós sabermos, então tentam escolher lá o máximo das aulas e da escola. Então, eu ando numa escola pública e por ano, eu neste momento tenho cinco disciplinas e tenho dois professores bons, dois em cinco. O ano passado, em que eu tinha sete disciplinas, tinha um. Tinha um professor bom. depois há professores que também nos marcam, não é? Às vezes um me vale por cinco. Eu lembro-me do professor que estive no sétimo ano de inglês, eu odiava inglês e ele pôs-me a adorar em inglês e eu até, ainda hoje, devo a esse professor saber falar inglês porque eu odiava e não dizia uma palavra. A partir do momento em que tive um ano com ele e ele me pôs a gostar, isso teve repercussões para o resto da minha vida. Agora, também há professores de quem eu nem gostei e passei a odiar a disciplina e provavelmente nem quero ouvir falar da disciplina nem dessa matéria porque odiei o professor. Há coisas interessantes que nós aprendemos mas depois o professor parece que consegue estragá-las ou parece que consegue torná-las aborrecidas porque não não sabe ensiná-las da maneira que nós queremos. Que eu sei que é difícil e é também um pouco ingrato e é um pouco exigente da nossa parte também. E é chato para os professores que não estão habituados a ter todas estas componentes e todos estes todos estes instrumentos para utilizar porque não sabem utilizar nem querem mas é a única maneira que nós temos agora de conseguir perceber as coisas realmente e nota-se imenso 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 os professores que querem ensinar e que não querem os professores que sabem mexer na internet e aqueles que não sabem aqueles que não sabem admitem que não sabem eu tenho uma professora que é uma das minhas professoras boas deste ano pronto está agarrada que ela não gosta nada de mexer com a internet e isso no entanto ela nomeou um técnico no início do ano disse quem é que gosta de computadores? e ela tem que ela tem por volta dos 50 e tais e disse quem é que gosta de computadores? pronto começava-se a rir ah não sei o que antes eu ok tu és o meu técnico então dizia tu pesquisa aquilo pesquisa aquilo põe-me aquele vídeo escreve-me aquilo vai buscar aquilo pronto e nesse caso realmente é o caso de um adulto que admite que não sabe mexer que também não quer no entanto consegue dar a volta e usar-nos a favor e também reconhecer-nos como pessoas e como e como pessoas mesmo porque há professores que olham para nós e não vocês vocês sabem muito menos do que eu porque eu sou um professor e é uma questão de estatuto e eu então que estou no 12º ano que já somos praticamente jovens adultos essa relação de inferioridade começa-nos a fazer um pouco de confusão porque realmente percebemos que não há uma relação de inferioridade enquanto que no 5º e 6º ano temos um metro e meio olhamos para cima e dizemos ok tu és um adulto eu sou uma criança agora já não faz sentido normalmente os piores professores estão ligados à direção portanto é complicado mas assim uma coisa que os meus pais sempre me ensinaram era que quando uma pessoa chega a uma certa idade deixa de ser possível nós contrariarmos e a pessoa admitir que temos razão então nós alunos fazemos quase que uma avaliação dos professores e pensamos ok se eu disser isto ideia com a qual o professor não está de acordo claramente como é que ele vai reagir ok ele não vai reagir bem vai mandar para a rua vou ter falta disciplinar não vai vir nada do que eu vou dizer e eu é que tenho razão pronto ok ou seja nós fazemos essa avaliação e depois pensamos ok este professor é um mau professor só que ao mesmo tempo também não há muito a fazer da mesma maneira que nós não conseguimos contradizer as ideias do professor que já tem quase 60 anos uma idade ridícula para ainda estar a dar aulas sinceramente a direção também não consegue nem ninguém consegue estar a dizer a esse professor que ele é mau professor quando se é bom professor eu penso que os bons professores não precisam que ninguém lhes diga que são bons professores porque acho que eles sentem e gostam da profissão quando são bons professores porque quando se é bom professor sente-se logo os alunos a contribuírem o esforço do professor sente-se que os alunos estão interessados que têm boas notas isso é muito fácil de avaliar é demasiado fácil e a mim faz-me um pouco de confusão haver tantos professores no desemprego e tão maus professores a lecionar porque se nós conseguíssemos encaminhar todos os bons professores para o lugar dos maus professores era excelente eu não percebo como é que há tanto emprego há tão pouco emprego e há maus professores a lecionar se a competição é tanta para chegar a esse lugar o que acontece eu acho que em termos nacionais nas escolas como é a minha escola que é uma escola para além de ser uma escola pública é uma escola minimamente prestigiada aqui na zona é bem frequentada essas coisas todas mas sinto que sempre como na maioria do país as coisas são muito hierarquizadas e está muito virado do mais novo para o mais velho os mais velhos têm sempre razão os mais velhos é que como são mais sábios e não sei o quê olham para baixo e nós é que temos que aprender com os mais velhos e acho que isso acontece muito em todas as escolas o que acontece com a tecnologia e isso os mais novos em muitos aspectos sabem mais coisas do que os mais velhos os mais velhos chataíam-se porque sabem que é verdade mas não querem admitir então há sempre aqui um conflito de interesses porque há coisas que nós já sabemos e eles não gostam que nós já saibamos dessas coisas ficam chateados e nós sabemos que temos razão e é chato é uma relação complicada e a escola não consegue fazer nada porque a direção são pessoas mais velhas é é uma bola de neve não conseguimos estar a fazer qualquer tipo de queixa qualquer tipo de intervenção porque somos mais novos e não podemos mudar isso é muito chato enquanto enquanto estudantes e é pouco democrático e é muito pouco democrático sim mas tu disseste uma coisa que era dos 60 anos eu e o teu pai estamos mais ou menos a 15 anos de ter 60 anos sim ok está bem mas percebes que pode haver professores de 80 ou 90 anos que podem ser apaixonados por aquilo e podem conquistar o coração de uma turma inteira não tem só a ver com a idade sim mas é que fomos analisar se nós fôssemos agora pôr aqui de 1 a 10 em 10 professores com mais de 55 anos um ou dois utiliza internet ou gosta da internet ou tem uma relação boa com as tecnologias é uma quantidade muito pequena e como nós temos que atualizar aqui a educação há aqui um conflito de interesses entre os professores que a maioria são mais velhos até porque o nosso país está bastante envelhecido então a maioria das pessoas são todas mais velhas é muito complicado não sei se viste o ovo não? então o ovo foi um fenómeno que aconteceu penso que foi semana passada em que basicamente a foto com mais likes no Instagram que era 18 milhões de pessoas que era da Kylie Jenner uma Kardashian basicamente houve uma alma que se lembrou é pá não isto é ridículo este recorde de ser da Kylie Jenner vamos aqui unir-nos todos para pôr o gosto no ovo para quebrar esse recorde o que aconteceu? 50 milhões de pessoas milhões de pessoas 50 milhões de pessoas puseram gosto no ovo ok? isto é ridículo isto é ridículo mas é incrível é incrível como nós estamos todos ligados e como nos unimos todos para quebrar um recorde estúpido que nem sequer é assim mas isto mostra o poder que a internet tem e a facilidade que temos todos de aceder às coisas e como pessoas eu pus like na mesma foto que milhares de pessoas do mundo mais de 49 milhões 9 mil mais do que eu pusemos like naquele ovo num ovo nem sequer numa coisa assim tão e como é que eu explico ao meu avô que quebraram um recorde então o que é que aconteceu? o que é que tens feito? e eu estava ali a vir uma publicação olha nem te digo então olha acabei de pôr o like aqui no ovo e ele tipo no ovo? e eu sim então 50 milhões de pessoas puseram gosto aqui nisto e ele tipo no ovo? eu sim no ovo não é espetacular? e ele fica tipo e depois o que é que acontece? depois o meu pai diz ah é espetacular e a minha mãe diz não percebo ok? e metade da tua da vossa geração não percebe e outra metade acha piada acha certa piada também não percebo totalmente mas percebe a ideia e ok é giro então se os meus pais já estão um pouco divididos já estão um pouco divididos quanto mais os meus avós que não vão perceber para ter vindo é daquilo eu acho que eu acho que até os idosos que é grande parte da população portuguesa vai se sentir muito à parte e acho que por vezes já se sentem e não percebem e gostava eu gostava que eles percebessem que era para também sei lá entrarem neste mundo da tecnologia que agora é tudo como estavas a dizer o que é que se podia fazer para isso é difícil mas como há bocado a moça dos professores acho que os professores podiam perfeitamente ter todos uma formação dada por pessoas de 20 anos à segurança das redes sociais e do impacto que toda esta parte tecnológica está a ter na sociedade que eles precisavam ter conhecimento porque são professores e interagem todos os dias praticamente 6 horas por dia com utilizadores super assíduos da internet ou seja eu acho que grande parte dos trabalhadores das pessoas que estão na ativa era muito fácil explicar-lhes acho que era preciso alguém avançar e dizer ok os jornalistas agora vão ter uma palestra com pessoas que acabaram agora o curso de comunicação social e tudo e vão-nos explicar como é que como é que está esta situação aqui para eles também atualizarem-se e fazermos a mesma coisa com os professores e com os médicos e com toda a gente e acho que assim aos poucos e poucos conseguiríamos incluir toda a gente neste mundo da tecnologia eu penso que assim como a nossa geração tem mais conhecimento acerca da internet também penso que também temos alguma consciência acerca disso pode não parecer porque passamos o dia todo no telemóvel mas eu juro que nós temos nós temos noção que passamos muito tempo no telemóvel daí surgirem os alarmes do Instagram que agora nos dizem ultrapassaste os 30 minutos diários e nós tivemos ok vamos chegar a uma hora vamos estar aqui pronto nós temos noção disso e acho que enquanto adolescentes obviamente não pensámos muito acerca disso porque somos adolescentes e pronto isso é muito para a frente mas na verdade não é assim tão para a frente nossa vida de trabalho e quando começarmos a trabalhar claro que isso vai ter um peso muito importante nas nossas vidas até porque não vamos poder passar o dia todo no telemóvel como fazemos agora agora eu acho que decretos e artigos assim como o artigo 13 que já vem para regularizar esta confusão que é a internet que é completamente alheia que é completamente grátis praticamente não é? para toda a gente no mundo ou seja estamos a falar de o mundo não é? penso que aos poucos e poucos vão surgindo limitações que vão interferir depois com os liberais que vão dizer não isto devia ser tudo mas não se for tudo à fartazana vai correr mal como é óbvio porque nem tudo pode ser como nós queremos e não pode haver total liberdade para divulgar conteúdo não pode haver total liberdade para utilizar os nossos dados claro que depois aquilo surge a notificação de aceita deixa-me lá ver onde disse que estava a ver mas acho que assim como há aquelas autorizações para as cookies e as autorizações de utilização de informação cá agora no facebook houve aquela tremenda confusão e isso tudo acho que aos poucos e poucos vamos dando o passo certo e vamos conseguindo regularizar um pouco mais o conteúdo e vamos criando limites às coisas que acho que é preciso criar limites à internet mas criar limites bons não é ridículos de maneira a que nós não consigamos ser pronto ter liberdade para usufruir desse meio sim é mesmo sim ninguém abre aquela paginazinha e lê aquela página enorme com letras miudinhas o que seria alguém fazer isso acho que ninguém faz isso não conheço ninguém que faz isso mas acho que devia haver uma lei que proibisse essas páginas enormes com letras miudinhas que tinham que ser diretos tinham que ser diretos assim tinha que caber numa frase sabes aquela os nossos televendas quando dizem esta coisa tinha que ser essa frase aquela frase que nós não conseguimos ouvir no final das televendas e das letras miudinhas que eles tentam ler no minuto que era para não gastar mais tempo de anúncio acho que devia ser mais sucinta essa esse aceito porque esse aceito é muito vago eu posso ter dito que aceito sim que me matem e pronto aceitei não li estava assim no meio das letras miudinhas assim mesmo no meio eu acho que aos poucos e poucos nós à medida que também vamos crescendo e também vamos querer ter um voto na matéria e já podemos a partir do momento em que nós já começamos a ver que temos quase a poder dizer que sim ou que não ou concordo ou que não concordo porque neste momento e o que os professores nos transmitem também é que nós não podemos que não temos opção a partir do momento em que nós comecemos a ter opção não só vamos estar mais atentos vamos ter assim como estava a dizer vamos acionar a política no jornal de notícias para as notificações ou seja também vamos ter tanto acesso vamos ter mais acesso do que provavelmente vocês a essas questões isto claro se nos interessarmos mas eu parto do princípio que daqui a uns anos sendo a nossa geração todos adultos responsáveis eu acho que sim eu acho que assim como o artigo 13 e a partir do momento em que comecem a surgir artigos e decretos e leis que sejam do nosso interesse nós vamos começar também a ver ah mas o que é isso e é tão fácil ver o que é isso com a internet que acho que rapidamente nós vamos tornar-nos eleitores eleitores que se diz não é eleitores assílicos eu tenho várias opiniões sobre isso ainda não sei bem aquilo em que acreditar ainda não explorei o suficiente ainda parece um futuro muito distante essa coisa das tipo de inteligência artificial mas basta pesquisarmos um bocadinho para nos apercebermos que não é que já há que já há muita e há muita coisa que nós também não vemos muita coisa que os chineses andam ali a fazerem e nós não vemos eu acho que como tudo tem aspectos positivos e negativos não é o facto de termos robôs a trabalhar por nós se calhar permitia-nos a nós humanos viver um pouco mais a vida não passar 40 anos a trabalhar para depois ter reforma 10 anos é que neste momento acho que olhando para aquilo que me espera a mim enquanto pronto estou a acabar o secundário tenho que inevitalmente fazer planos para o futuro e olha ok agora vou estar mais 5 anos a estudar talvez mais 8 se quiser também fazer mestrado e tuturamento para depois começar a estagiar para depois começar a trabalhar vou ficar 30 anos a trabalhar para depois conseguir ter uma reforma minimamente aceitável depois nos intervalos do trabalho aí de me conseguir divertir eu acho que isto não faz sentido acho mesmo que não faz sentido acho que a nossa geração então tem plena noção que não faz sentido penso que a inteligência artificial e os robôs e as máquinas conseguiriam facilitar esta vida que nós aproveitamos tão mal tão mal pronto há quem gosta do trabalho daí o importante de nós gostarmos do que fazemos o importante de estar agora a estudar e a matar-me a estudar para conseguir ter um bom futuro e uns bons 30 anos a trabalhar mas eu acho que com a inteligência artificial íamos conseguir não trabalhar tanto ou canalizar a nossa energia para o outro lado não sei dar condições de vida melhores a muita gente concentrar-nos em outros problemas que não nas fábricas já não é preciso estar em pessoas ali com aquela mecanização a fazer não vamos lá uma máquina e essa pessoa vai estudar não sei o que e vai ajudar uma pessoa que vai ficar feliz e se canalizarmos todas essas pessoas que já não vão ser precisas para trabalhar em postos de trabalho que podem ser substituídos por máquinas acho que pode ser muito benéfico claro depois também há aquela teoria da conspiração de que eles podem dominar o mundo e isso mas também se não tentarmos não vamos saber acho que não sei acho que vale a pena o risco mas acho que tem que ser muito controlado é isso Obrigado.